Estão preparados para enfrentar a Portuguesa, Leo? Estamos preparados, né? Graças a Deus que vai terminar isso, né, Tito? Para realmente começar o campeonato de verdade, né? Porque desde o começo a gente tem conversado que o campeonato mesmo aqui são quatro jogos. Os outros jogos são amistosos, né? E domingo é mais amistoso ainda. Então, você já percebeu pelo trabalho de hoje, nós vamos dar oportunidade para aqueles que não tiveram. Para a gente realmente conhecer o nosso plantel. Que demonstra ser um plantel de qualidade, onde todo mundo mostra a capacidade e competência. Então, hoje é assim, eu acho que o jogador, a pior coisa que tem para o jogador é ele ser reserva e não ter oportunidade, hein? A gente tem uma oportunidade de dar, oportunidade para todos eles. Vamos oportunizar eles para que eles possam ir embora com o acesso que Deus quiser e ele nos permitir. Todo mundo feliz. Soldadão, o Rio Vira Chimbinha que vem atuando com regularidade como titular que você vai usar nesse jogo contra a Portuguesa. Está procurando dor de cabeça, Leo? Eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou. Eu deixei bem claro para todos eles que segunda-feira eu quero ficar com essa pulga atrás da orelha. Eu já estou com essa pulga atrás da orelha. Entre os zagueiros. Nós estamos com cinco zagueiros de bom porte. Eu espero muito do Rio Vira. Espero muito do Chimbinha. Espero muito do Soto. Eu brinquei com ele. A nossa camisa 10, ela está balançando. Ninguém quer pegar. A gente tem que pôr o Chiquetão, o Silas para jogar a camisa 10. A camisa 10, nós está fazendo assim, voando aí. Ninguém quer pegar ela. Então, vamos pegar. Agora eu estou esperando a reação de vocês. E eu quero essa dor de cabeça para me ter essa dificuldade. Eu procurei conversar com a nossa diretoria, Tito. Para a semana que vem, dar um pouco de tranquilidade para não ir fora do campo. Para mim, só ter esse tipo de problema. Preocupação em formar, em definir os 11 melhores. Cometer alguma injustiça, deixar um bom jogador no banco. Isso é fundamental. Quando você escala um time, eu como técnico, e eu olho assim, tenho certeza absoluta que os melhores estão ali dentro. Você não tem time. Agora, Lio, você tem algumas posições que você tem definido. Gol, zaga, algumas situações no meio campo, ataque, você tem alguma coisa definida. Na lateral esquerda, você já não tem. Você vai usar o Lucas. O Lucas vai ser titular. O Lucas é lateral esquerda, né? O Lucas é lateral esquerda. Vai depender dele. Se você buscar lá Ramon Baiano, a maioria dos lances do... Eu estou explicando isso aqui, porque se de repente vocês verem o Ramon na lateral esquerda, eu não estou inventando, não. O Ramon não está aqui antes, porque eu falo para o meu cara desse tamanho, treinando lateral esquerda. Ele jogou num monte de time aí. No time que ele jogava, era o Alessandro na direita e ele na esquerda. E eu fiz uns treinos com ele ontem aqui, lateral esquerda, e foi muito bem. Então, já está tudo explicado para o seu Lucas. Jogou, vai sair na foto, não jogou, o Ramon está aí. Isso serve para os titulares também? Para todos, cara. Todos eles. O jogador, infelizmente, ele tem que estar toda hora sendo cutucado, né? Eu já falei para o Asa, tomara que o Fernando faça um jogo na função dele. O Fernando é um volante moderno, você sabe disso. Moderno de qualidade, para deixar o Asa preocupado. Eles têm que estar preocupados, porque todo mundo com a orelha em pé, eu tenho certeza que o rendimento deles vai ser 100%. E nós vamos buscar aquilo que todos nós queremos, que é o nosso acesso. E no gol, você treinou com o André, está confirmado? O André vai jogar. Eu acho assim, faz três anos que eu estou, dois anos que eu estou querendo dar oportunidade para ele, nunca tive essa tranquilidade, né? E é um menino assim, tão bacana, tão querido por todos aí, que era que eu anunciei lá no vestiário que a gente já tinha combinado que o César ia jogar. Aí essa noite eu sonhei lá que era para dar oportunidade para todo mundo e eu vou dar. Quando eu falei que o André ia jogar, eu olhei na cara do César, para ver a reação do César, a felicidade do César, o tanto que eles gostam dele. Eu acho que o André merece, até porque vai ficar sempre em terceiro goleiro, ninguém nem sabe se ele cata, se ele não cata. Não, tem que botar no fogo para ver se queima ou se acende logo o fogo. Bom, segunda fase. Prodentópolis, mais semelhante, eu entendo, com a CP. Cianorte, mais cadenciado, mais experiente. O que você prefere aí? O Prodentópolis é um time mais ou menos parecido com o nosso ano passado. Três, quatro peças mais maduras, né? E os outros, molequeada, que estão querendo mostrar. Eu acho assim, o Cianorte tem aquele negócio do clássico, né? Eu acho que vai haver um envolvimento dos torcedores, tanto do nosso lado como do lado deles, né? O Prodentópolis já é um time que tem pouco, assim, como é que eu posso dizer? Camisa, né? Tradição. Não, acho que não é nem camisa. Ele não tem tanta força como o Cianorte tem na federação. Então, uma série de coisas. O que nós vamos fazer, Tito? Vou falar bem melhor para você, nós vamos jogar para ganhar. Agora, o nosso destino, Deus vai traçar muito mais. Então, boa sorte, bom jogo. Muito obrigado.